bom dia pessoal tudo bom trago para vocês hoje aqui uma peça mais uma antiga tá é a moeda de 40 réis de 1874 é uma das feitas de bronze certo uma moeda relativamente grande ok trazendo aqui na frente dela né a imagem de dom pedro segundo certo e aqui no seu reverso na parte das costas né o escudo do império com o valor facial ok e uma moeda especial porque é uma extremamente rara essa moeda aqui é muito difícil ela não tirou ela não chegou a um milhão apenas 890 mil peças fabricadas certo difícil de conseguir até comprar para comprar tá complicado quem tem não quer vender você pode até que tá encontrando em loja numismática sites né muito difícil essa peça eu vou informar os valores sendo os maiores valores de alguns catálogos certo é pesquisados certo e vou mostrar os detalhes dessa moeda também tá bom lembrando que dessa família de 174 apenas essa peça é que tem esse conhecimento da quantidade dela né da tiragem dela certo as outras sendo a de sendo a de 100 reais a de 200 reais e a de 10 mil reais que compõem essa família de 174 você não consegue é desconhecido você não consegue encontrar a tiragem delas essa daquela foi essa que tem 890 mil baseado no coin e eu vou deixar até a descrição do deixar o link na descrição para você tá olhando essa moeda lá e ver lá o o o o quantitativo dela certo a fonte da pesquisa então vamos aqui para os valores né informar os valores mbc essa peça aqui ela chega a 180 reais certo em estado de soberba 900 reais e se ela for flor de cunho essa peça aqui e até difícil de de se encontrar nessa condição né ela atinge o valor de de 1800 reais certo então vamos aqui para os detalhes dela você ver o detalhe dessa peça aqui na tela que eu vou mostrar para vocês tá show de bola e pronto nesses daqui são os detalhes da peça olha que peça bonita né galera é certo peça muito bonita essa peça peça de museu rara difícil escassa tá bom show de bola de bola bom então é são os detalhes que eu quis passar para vocês aí certo no mais se inscrever no canal se inscreva para fazer seu projeto é cortar os vídeos tem muito material bom aí que eu já postei aí vou trazer mais tá talvez eu trago mais um antigo antiga na próxima outra alguma moeda mais atual ou uma um erro outra que tem algum outro detalhe diferenciado e no mais acredito que seja só isso que eu tenho que passar sobre ela então fiquem à vontade tenham um bom dia no mais é isso mesmo valeu tamo junto fui